Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo de gameplay de The Elder Scrolls Skyrim, dando sequência aqui na nossa série. E esse vídeo vai ser mais um vídeo daqueles que a gente dá uma leve enrolada, beleza? Eu preciso caçar uns animais aqui, pra eu poder fazer uns itens novos de um modzinho que eu adicionei, que vai me possibilitar craftar, como que eu posso dizer, umas mochilinhas extras, tipo o cinto do Batman, aquele pack de slots que você coloca de travessado no ombro, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui no jogo em si, que vocês vão ter uma visão melhor. Vamos ver aqui, olha só, esse tipo de, olha só, aqui a gente tem uma ombreira, né? Fica no ombro do personagem e tem aqui um pouquinho de lugar pra você guardar itens e nos adiciona aqui 75 pontos, né? De capacidade de carregar coisas. Aí temos aqui outras mini bags e tem vários modelos de vários tipos, várias cores. Tem essa aqui muito interessante, que ela tem essas potions, né? Essas poçõezinhas aí pra dar aquela enfeitada legal. Tem outras aqui que combina bastante com aquele set dos ladrões, né? Aquele set mais simples, tem o set mais escuro e tem o marrom. E depois ainda tem aquele, o Nightingale lá, né? Então, temos aqui vários itens desse tipo que eu vou estar utilizando agora, né? Pelo menos, não todos, mas pelo menos alguns deles aqui pra poder auxiliar o meu personagem. Porque como eu tô jogando no modo survival, cara, tá um terror, cara. Sério mesmo, tá um terror utilizar, jogar o game e carregar as coisas ao mesmo tempo. Tá, tá tenso. Olha só, temos esse aqui, que é um cinto, né? Ele vai adicionar aqui 100 pontos. Delícia, top demais. Então, queria pelo menos, cara, fazer todos esses aqui que tem... Que são dessa cor mais... O marrom natural, né? O couro natural. Precisamos de couro e um... 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 Uh... Ledger... Um... Ledger... Ledge... Bandolier. Cara, esse bandolier aqui, eu não sei o que que é isso não, velho. Pera aí. Talvez... Talvez seja o couro em si, cara. Certo. Vamos lá caçar uns bichinhos primeiro. E aí a gente volta, tá? Só conferir meu fove aqui. Tá no 90, certinho. Tava trocando uma ideia com o pessoal lá no... No Discord. Eu até avisei aí na aba comunidade. Eu alterei o... Eu alterei a... Na verdade, eu ainda vou alterar, tá bom? Todas as thumbs aqui do canal, eu vou tá deixando com um letreiro diferente, tá? Um letreiro que vai ficar um tanto quanto mais destacado. O letreiro antigo, tá? Pra quem estiver assistindo agora ou já tiver mudado tudo e não souber como era, É... Eu colocava o letreiro em cima Skyrim, embaixo o número do episódio, né? EP e o número do episódio. Só que o contraste das cores era um sombreamento preto e o letreiro era branco com sombreamento cinza, né? Basicamente ali tentando imitar um pouco de cor de neve. Só que isso meio que não dá certo aqui no Skyrim, né? Porque Skyrim tem muita neve, tem muita cor branca pra tudo muito claro aqui. Então não tava combinando, não tava legal. E então eu... Por esse motivo eu resolvi mudar. Porque aí vai dar pra enxergar bonitinho, tá bom? Eu nem sei se o coelho dá... Dá um couro decente, cara. Não, ridículo foi essa neve aqui que sumiu... Do nada, né? Tudo bem. Eu não queria neve mesmo, porque... Atrapalha um pouco a... Enxergar aqui o game. Ele só dá a carne. Vou puxar o cavalo ali, vamos a pé. Essa região tem bastante... Bastante lobos... Dentes de sabre... Tem uns gigantes... Cara, não, vamos de cavalo. Tem um acampamento gigante ali na frente. De cavalo é melhor pra gente poder dar um olhê no gigante. Certo? E outra coisa que eu tava trocando uma ideia com o pessoal lá no Discord é o seguinte. O pessoal falou assim... Ah, Rivas, por que você mesmo não tira print do teu game e posta? Eu vou tentar fazer isso... Só que... Acontece dois pequenos problemas, né? O Skyrim não tem um modo foto. Mas eu consigo usar um comando. Tem um comando aqui chamado... TCF... TS... É... T... Eu não sei se é TFC ou TCF. Eu acho que é TCF, né? TCF. Que você consegue meio que... Voar livremente com a câmera no jogo. Olha os lobinhos ali. Um foi. O que que você desceu? O cavalo tá indo pra onde, mano? E aí eu consigo ter uma câmera livre pra poder tirar as prints. Ainda assim eu vou ter o problema do HUD do jogo que não sai por nada, né? Ele não sai daqui. Por exemplo, aqui andando o cavalo, o HUD embaixo saiu, mas a bússola em cima ainda tá ativa. Tem um mod pra isso, né? Obviamente pra tudo tem mod no Skyrim. Acontece que esse mod não tá funcionando, tá? Não tá funcionando pelo menos do jeito que deveria. Utilizar o Skyrim Scription Extended aqui na edição de aniversário tá muito complicado, pessoal. Não tá easy busy de tá habilitando mods aqui no Skyrim edição de aniversário. A não ser que um mod tenha vindo lá da Creation Club ou da aba de mods de dentro do próprio jogo, né? Esses aí sim tá funcionando. As minhas flechas já acabaram, tá de sacanagem, né? Meu Deus. Tudo bem que eu tô precisando usar golpe de duas mãos, né? Arma de duas mãos pra poder aumentar um pouco o... Aumentar mais o... As minhas habilidades. Olha o Dentes de Sabre ali. Vem cá, ô... Ô Dentes de Sabre. Entra na briga aqui também. Só vem. Caraca. O Dentes de Sabre não durou nada. É, o giro aqui não tá muito bom. Foi. Foi. O tigre dá um couro legal também. Eu só tenho que ficar esperto que... Meu peso, né? Tedo gigante, ouro, pele, morsa, claymore. O gigante tá dando um loot legal. Eu reclamei anteriormente que... O gigante não dá um loot bom. Mas os três que eu já matei aqui ao longo da série... Eles deram um lootzinho legal, sim. Maldade, né? Matar os bichos. Mas é jogo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É jogo. Lobo ali. Por que vocês tão correndo? Foi só pra atrapalhar meu esquema aqui, mano. Eu vou tentar matar os caras aqui. Tá cheio de lobo aqui. Tem um cavalo abatido ali à frente. E com certeza tem loot bom aqui nesse acampamento, cara. Só ficar esperto, né? Querendo ou não... Querendo ou não... É um... É uns bichos muito fortes aqui. Deixa eu aumentar a minha estamina aqui, cara. Ah, o Spawn aumenta também. Eita, porra. Bugou tudo aqui. Eita, porra. Eita, porra. Errei. Errei. Ah, não. Eu empurrando o mamute aqui. Como se ele fosse feito de papelão. Nossa. Eu vou acabar matando esse cavalo, não. Ainda. Nossa, mano. O mamute tava longe. Ele ainda me irritou ainda. Quando ele dá esse impacto aqui, eu acho que é só... É só o boom na terra mesmo, sabe? Não causa dano, não. Só dá esse... Esse mini stagger. Entendeu? Essa travadinha. Você está quase no papo, gigante. Nossa, não... E foi. Agora o mamute aqui. Não, eu tô esquecendo que tem como golpear do outro lado também, ó. Porque como ele tá segurando o machado de um lado só, né? Da mão aqui. Tava achando que era só de um lado. Agora você tá fodido, meu parceiro. Não, meu Deus. Que isso? Tá parecendo cyberpunk. Que pariu, meu parceiro. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Eu não vi, mano. Eu passei em cima de uma estaca ali, tomei dano e... Pau. Bicho me matou. Aff, mano. Vamo lá, né? Ai, vamo lá. Tudo de novo. Mano, e tipo assim... Eu tô jogando a parada... Tipo assim... Modo raiz mesmo, cara. Porque, tipo... Eu poderia muito bem tacar o foda-se. E, tipo... Fazer de conta que esse vídeo nunca aconteceu. Tá ligado? E... Começar o vídeo de novo. Porque o save, né? No ele voltar o save... Eu... Dá pra você refazer o vídeo, entendeu? Mas foi divertido. Então... Vale a diversão. Só que dessa vez... Eu não vou dar bobeira de ir lá mexer com o gigante, né? Vamo ficar só nos lobis mesmo. A gente brincou lá de matar gigante. Tá bom. Porque senão a gente perde muito tempo. Opa. Olha os dentes de sabre aqui. Errei. Ele... Até que eu tô causando bastante dano nele. Foi. Foda. A única coisa que eu achei... Tipo assim... Que é tenso quando você morre e volta... Muito, né? No game. É que... Pelo menos no meu caso aqui agora... Foi porque eu perdi o XP, né? Perdi o... XPzinho suado. Perde. Inclusive eu tinha passado até de nível. Não tô vendo nada com essa neve aqui. Cara, os bichos tão brigando com alguma coisa aqui. Eu ouvi barulho de lobo, hein? Cuidado, cavalinho. Opa. Acampamento de... É de caçador, né? Vamos ver o que esse cara... Vamos ver se esse cara tem alguma coisa pra me vender legal aqui. Eu tenho que ver se... 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 Boa, cara. Eu vou comprar essa... Esse couro. Seu... Só que eu tava mais interessado em... É, isso aqui. Errou a lenda. A lendária... Stunker Thorn. Opa, ganhei... Habilidades com duas mãos. Mexer nesse mamute aqui é considerado roubo? Não. Só que eu tô pesado demais agora. Volta aqui, cavalinho. Opa, tem outro caçador ali, cara. Peraí, peraí. Não, não. Aqui ele tava sentado aqui e foi pra lá. Aí chegou esse aqui. Vamos ver o que que ele tem pra... Isso aqui é foda. Esse cara nunca tem... Eles nunca tem... É... Flecha, né? É foda. Vender pra ele aqui, então. Comprar dele... Carne. E eu vendo pra ele aqui os ossos de dragão. Cara, muito bem lembrado. Esses caras compram a parada de dragão. Porque enquanto você não tiver as habilidades lá de... Sprint, né? Você... Sprint. Você não saber... É... Negociar muito bem. Você vira, né? Se tá à mercê de vender só aquilo que o NPC quer comprar. Isso é foda. É complicado. Mas... A gente tem que ficar ligado que sempre tem uns NPC perdidos aí que eles compram de tudo. O negócio é... O negócio é saber onde eles estão, entendeu? No caso... O... A escama de dragão e os ossos de dragão é um item que... Cara, é muito difícil você achar alguém que compra ele naturalmente, né? O... Lá em White Run tem aquele cara lá das bujingandas que compra de tudo, né? Mas só tem ele. Certo? E agora os caçadores eu acabei de ver que eles também compram. Certo? Depois que você tiver a habilidade lá, a oratória, bem forte e você poder negociar com qualquer um, aí a história muda. Entendeu? Aí você pode vender pra quem se quiser. Olha só. A gente tá com bastante couro já. Acho que vale a pena voltar lá pra Windhelm e dar uma olhadinha na... Dar uma olhada em como fabricar o... As pochete, né? Eu vou chamar de pochete. Aquelas mini-bags pra auxiliar aqui o nosso personagem. Vamos voltar vazado. A cair numa neve maravilhosa. E como eu disse, eu vou tentar começar a fabricar as minhas próprias prints dentro aqui do game. Certo? Porque tem... Infelizmente não dá pra fazer isso, acho que, pra todo o conteúdo. Porque tem muita... Cara, vamos matar esse gigante aqui. Vamos dar um F5 aqui, né? Óbvio. Nossa, isso aí, heras. Tá muito na beiradinha aqui. Tá foda de pegar ele. Inclusive, eu preciso ter muito espaço. Cara, isso é uma parada que o modo survival, ele... Ele deixa o Skyrim. Você pode até discordar, cara. Mas ele deixa o Skyrim do jeito que ele sempre deveria ser. Porque com essa limitação do tanto que você consegue carregar... Cara, tipo, você tem noção que é prática de muitos jogadores. Tipo assim, ir juntando ferro... Nossa, você... Morreu de queda. Que isso? Sai daí, meu irmão. Ele vai morrer na hora que ele cair agora. Que que é isso? Meu Deus. E olha que acabou... Olha só. Acabou de sair um patch... Da própria Bethesda. Tá atualizando coisas aqui do jogo, cara. Não sei se eu achei que tá um negócio. Vai voltando. Eu mesmo juntava muito ferro, cara. Ferro e couro. Pra, tipo assim... Pra pegar uma hora e fabricar, tipo, mil adagas de ferro. E... E só mestrar smithing, né? No talo. E você faz isso com facilidade, jogando o jogo padrão. Aqui no modo survival... Cara, tu tem que ocupar espaço com comida, com poção. Tu tem que, né... É flecha que eu esqueço toda hora. Tem que ter uma flechinha ali. Então, assim, cara... É mais complicado pra você fazer esse tipo de coisa. Fora o fator que... Você não tem tanto slot assim, né? Você tem que... Você tem que fazer mochila. Você tem que, né... Fazer de tudo ali pra você ter mais espaço. É mais complicado. Inclusive, o jogo te faz a necessidade de você ter uma casa, cara. Isso aí é uma parada que eu tô dando bobeira. Já era pra eu ter uma casa... É... Já há mais tempo aqui no game. E provavelmente eu vou estudar um meio aí... De a gente conseguir uma casa já pro próximo vídeo. Vamos só vender mesmo. Isso aí... Isso aí... Ok. De resto é só isso, cara. Ô, mano, ele tá com uma quantidade boa de... De gold, né? Cara. Couro e tira de couro. Tá certo. Vamos lá. Urso, tigre... Servo... Cabra... Vamos fazer aqui. Da de cabra... E as de lobo. Aí a gente vai ter... Quatro couros de... Não, peraí. Esse quatro aqui é a quantidade que eu tenho. Olha a quantidade que vai gerar. Faz aqui e faz... Um pouco de tira de couro. Vamos dar uma olhada aqui agora. Cara, tá tudo bloqueado aí. Não, aqui já tem umas que estão liberadas. Couro e tira de couro. Que é essa mais simples. Agora, o que é essa... Leather... Large... Bandolier, cara? Ah... Garoto. É isso aqui, ó. Assorted... Bucklers. O que é uma assorta de bucklers? Vamos ver se isso aqui é algum item dentro de algum item. Realmente, não sei, cara. Mas pra fazer aquilo, eu preciso desse item aqui primeiro, ó. Ah... Peraí, rapidão que eu vou pesquisar aqui. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Fivelas variadas. Cara, onde que eu vou arrumar fivela variada? Fivela. Não parece ser um negócio tão complicado assim de conseguir. Fivela. Então... Bucklers. Não sei se a pronúncia tá correta, mas Bucklers é... É fivela e assorted é sortida, é variado. Tá vendo? É vivendo e aprendendo. Jogando aqui e pegando a parada do game. Só tô olhando aqui, pessoal. Se não é um item já aqui dentro, né? Que você fabrica ele e é a... A fivela. Porque eu realmente, cara, eu não lembro de... No game padrão ter fivela, não, velho. Ok. Ok. Deixa eu ver com o ferreiro aqui se ele não vende nada desse tipo. Quer dizer, vamos aqui no vestuário. Armadura de aço. Ah, cara, eu acho que eu vi essa tal dessa fivela em algum momento aqui no game, cara. Deixa eu comprar essas... Troço tudo aqui. Barra de ferro também pra dar aquela upadinha no... Em Smithing. A gente fabrica aqui depois umas adagavulsa aqui. Cara, eu vi... Um negócio desse... Peraí, 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 peraí. Pele. Não. Cravejada. Não. Joias. Amuleto. Tem uns anezinhos da hora aqui. Aqui só tem amuleto, beleza? Material de construção. Variado. Backpack. Ah, é colar de animal. Não é fivela isso aqui, cara. Opa. Assorted bucklers. É isso aqui, cara. Barra de aço. Agora. Peraí, o que eu vou fazer agora? Me vê umas barras de aço aí, por favor. Cara, não vou comprar isso tudo porque o aço tá caro, hein? Vou comprar... Dez. Vai dar... Quase seiscentos gold. Tá bom. Estamos pesadaço. Aqui, ó. Pode fazer... Cara, pode fazer tudo. É porque a gente vai upar nosso... Aí, ó. Upamos, upamos. A gente tem que começar a colocar uns pontinhos lá em smith, né, cara? Porque... Graftar coisa nesse jogo aqui é o negócio mais roubado que tem. Tu faz uns itens fora de série. Tá, só conferindo. Pra fazer... Esse aqui que carrega 100, a gente precisa do... Bandolier, né? Ouro e bandolier. Esse aqui é a mesma coisa. Não, esse aqui só precisa de couro, tiro de couro e os... Os bucklers que eu mencionei. Peraí. Aqui já muda de item. Eu quero só me certificar que eu vou fabricar do mesmo tipo, entendeu? Aqui já vem pros de 25, 50, uns mais fraquinhos, né? Temos aqui de cor mais escura, mas eu vou ficar com esse de cor marrom mesmo. Tá. Esse aqui é o que vai... No ombro. Eu vou tentar fazer dos dois, tá? Vamos fazer esse aqui primeiro. Vamos fazer aqui o... Bandolier. A gente vem aqui e faz... Agora eu tô em dúvida se eu fiz esse, tá certo? Agora a gente faz o daqui. Ih, dá pra gente fazer ainda... Uma bolsinha marrom pequena, cara. Vou fazer outro desse aqui. Esse aqui, ó. Dá 50 de espaço. Bolsinha... Templesinho, ó. De buenas. Não sei pra que que é esse negócio aqui, cara. Rolo de papel e tinteiro. Pra que que... É... Esse holder. Leather book holder. É tipo um negócio pra segurar livro de couro. Sabe? Não entendi. Será que será que dá pra... É que eles não dão status nenhum, cara. Isso aqui é só enfeite mesmo, hein? É curada. Hum... Engraçado, tá repetindo o item aqui, né? Mesma coisa. Vinte e cinco pontos. Cara, eu vou fazer só essa bagzinha aqui. Simples. Mas não é essa, cara. Isso. Essa aqui. Cara, no todo, a gente vai conseguir uns 250 slots. Ó, a gente tem... A gente já tem 250. Em teoria, a gente vai pra 500, hein? Vamos lá. Ah, eu não acredito. Por que que esse aqui... Ah, não. Esse aqui é o mais fraquinho. 50. O de 100. Cadê o outro? Estou confuso, hein? Isso por um acaso está aqui em arma? Não. Em vestuário mesmo. Tá. Esse de 50. E a gente fez aquele outro lá, que é o de... Dá 100 pontos, que é o que fica aqui no alto do ombro aqui. Certo. Agora, cadê aquele lá que é um maiorzinho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. E no caso... Esse aqui, ó. Não entendi por que que não fez. Precisa de mais couro. Pera aí. Ó. Fazer aqui. Ok. Bom, pode estar bugado também, né, pessoal? É... É mod, né? Tá. Fiz o... Large Bandoliere. Aí, ó. Pô, por que que deu 400 só? Esse aqui dá 100. Esse dá 50. E esse aqui dá mais 100. Ah, não dá pra equipar os dois ao mesmo tempo. Entendi. Entendi. Não dá pra equipar os dois ao mesmo tempo. Eles são... Eles são da mesma categoria, ó. Porra, velho. Deixa eu ver aqui. Olha só, tá vendo? Ficou equipado aqui no peito do carinha, ó. Interessante, ó. Legal. Vamos equipar o outro pra ver como é que fica. Vai ficar a mesma coisa? Eu, hein? Ah, tá. Nossa, o item não tem nada a ver. A única diferença é que esse tem esse negócio aqui no ombro, ó. Que fica maior, né? E os slots aqui na frente. Cara, vamos tentar fabricar um outro que seja da mesma categoria, mas que não ocupe o mesmo espaço. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Eu acho que todos esses aqui, escrito leather alguma coisa, ó, bandolier, né? Leather, bandolier. Todos esses são uma categoria. Então, a gente consegue equipar esse que é o pequenininho, esse aqui que é o grande. Aí, a gente tem a variação dele, né? Que é essa aqui. Essa aqui, ó. Então, provavelmente, alguma coisa assim. Leather. Pouchers. Será que é interessante essas mochilinhas aqui? Tá. Esse leather bandolier pequenininho de 75 a gente consegue pôr também. Box. Pouch. Deixa eu fazer um desse aqui. De bandolier, ok. Vou fabricar aqui. É. Só deu pra fazer um. Acabou o nosso material. Tá. Vestuário. Então, esse aqui não dá, né? Ele faz parte da mesma categoria. É. Nem esse aqui dá pra repetir ele, né? Agora, esse aqui que é o pequenininho de 25 pontos dá. É interessante. Tô usando o amuleto de Julianos, né? Pra aumentar aqui a nossa magia. Não é. Não tá uma maravilha não, mas tá bom. Já 425 pontos. Deixa eu vender pra ele aqui uma... Um pouquinho de tralha, cara. Que eu tô com uns negócios aqui. Na verdade, eu não vou conseguir vender pra ele. Ele não compra... Qualquer coisa de mim, assim. Ele não tem... Ele, infelizmente, não tem mais couro. É o seguinte. Vou fabricar mais couro aqui. E tira de couro. Tentar fabricar mais uns bolsinhos daquele que é pequenininho. Tá. A gente fez esse back left aqui. Fabricar esse aqui. Esse. E vamos ver se eles... Eles ficam em slots separados, né? É. Ele já tirou daqui de cima. É. Ele não equipa. Não dá pra sair também. A parada até que é bem balanceada, tá? Pra falar a verdade com vocês. Eu achei que... Eu achei que ia dar pra... Sair tacando tudo. É quanta coisa aqui. Entendeu? Ia dar pra fazer a festa. Mas não é bem assim, não. Olha só. Equipou aqui do lado da mão dele. Enfim. Eu tenho que estudar melhor como é que... Ó. A bolsinha aqui atrás aqui. Perto da garrafinha d'água. Perto do saco de dormir aqui. É. Tem que estudar melhor como é que é isso aqui. Como que funciona. Mas tá bom. Duzentos e quatrocentos e cinquenta. Peraí. Estava mais, hein? Peraí. Vinte e cinco. Esse aqui dá cinquenta. Esse aqui dá setenta e cinco. Mas aí ele foi e tirou o que dá cem. Tá. Não lembro de eu ter conseguido um valor maior do que esse, não. Mas eu acho que é isso. O que é isso? A questão é. Não dá pra você, acho que, saindo, fazendo tudo. É pacotinho e equipar que não vai funcionar, entendeu? Acho que é isso. Mas depois eu vou estudar melhor a combinação aqui. E ver qual que é o set. Qual o set que dá pra montar com isso aqui. Será que dá pra eu melhorar esses negócios? Não, não dá. Os packzinhos é... Você só faz mesmo. Equipe enfeita. Não dá pra fazer mais nada. Eu não consigo vender pra ele os que eu fiz também. Provavelmente. Questão de habilidade de oratória. Eu vou ter que arrumar outra pessoa aqui pra vender esses negócios. Talvez eu vou lá naquele guerreiro, naquele caçador. Ele deve comprar. Pessoal, é isso. Um videozinho bem simples, bem tranquilo. No próximo, eu acho que eu vou... Ah, vamos fazer o seguinte aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos tirar um cochilo, dormir. Poder destruir os pontinhos aqui. Valeu. Não precisa não. Quatro horas. Cara, dormi seis horas aqui pra descansar. Eu percebi que se você dormir, tipo, duas horas, você não descansa bem, tá? Se eu estiver exausto, você não vai descansar bem o seu carinha. Vamos colocar aqui em mágica, né? Tentar alcançar aqueles pontinhos de magia lá pra poder utilizar o arco... Aquele arco que a gente invoca ele, né? Cara, armadura pesada, ferraria. Permite criar armas e armaduras de aço na forja e melhorar as em dobro. Permite criar armaduras de moldes de ossos. Cara, eu vou pegar isso aqui porque a gente precisa começar a ficar um pouquinho melhor aqui em... Nessas paradinhas aqui de forjar as coisas. Inclusive de encantamento, hein? Só que eu não sei se eu gasto aqui agora um pontinho aqui. Opa! Arcos causam mais dano. Hum, cara. Já até gastei com arco mesmo. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o like pra fortalecer o vídeo. E o trabalho que é feito aqui no canal. E se você é novo aqui, não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, falou e até mais. Fiquem com Deus.